Turma da Mônica em Vida Eterna Quando o papo é bom, a turma se empolga. Mônica recordou quando foram dar um passeio de barco no mar, mas devido ao forte movimento das ondas, ficaram com medo de cair na água. Ufa! Ainda bem que eu não fui, disse Cascão. Fiquei tranquilinho na areia mesmo. Naquele dia, a gente viu golfinhos lindos fazendo acrobacias. Foi demais, contou a Mônica. Todos no barco ficaram olhando como eles pulavam, falou Magali. Cascão contou o que o salvavidas lhe disse na areia. Eles fazem essas acrobacias para chamar a atenção dos predadores. Isso permite que seus filhotes possam fugir em caso de ameaça e dá chance para os pequenos golfinhos se protegerem. Nossa! Não sabia disso, disse o primo André. É, eles se arriscam muito pelos filhotes, falou Cascão. Então André lembrou da parte final da oração de Francisco de Assis. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Isso quer dizer que quando nos sacrificamos por uma boa causa, ganhamos a paz de coração, completou André. Todos os bichos merecem o nosso respeito e proteção. E muitos pais fazem de tudo para cuidar dos seus filhos. E os pais golfinhos levam isso bem a sério, falou Cascão. Pois é, Cascão. Esse também é o poder do amor de seus pais com todos vocês. Recomendou André. Sejam sempre bons e agradecidos a eles. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.